PLGG, o agravo em execução nunca possuirá efeito suspensivo? Antes de nós respondermos a essa pergunta, me permita aproveitar o ensejo para lhe dar um bizu. Na sua prova da segunda fase penal da OAB, caso você precise se contrapor a qualquer decisão que seja prolatada pelo juízo das execuções penais, o que você terá que fazer é um agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da Lei das Execuções Penais, Lei nº 72.10.84. Não inventa se a sua prova de segunda fase fala que o juízo das execuções penais, que a vara das execuções penais, prolatou alguma decisão e você pretende recorrer desta, o que você deve fazer é um agravo em execução e fundamentar no artigo 197 da LEP. Agora, respondendo a pergunta, na regra geral, o agravo não possui efeito suspensivo, o seu efeito é apenas devolutivo, ou seja, quando o juiz das execuções prolata a decisão, essa decisão passa a valer após as partes serem cientificadas. A interposição do agravo não suspende os efeitos da decisão em regra geral. Esse agravo até permite que o juiz das execuções exerça um juízo de retratação, mas não possui na regra geral efeito suspensivo. Mas a essa regra nós temos uma exceção. A jurisprudência entende que caso a decisão do magistrado verse sobre a desinternação de alguém submetido à medida de tratamento, à medida de custódia, um indivíduo, por exemplo, que tem uma doença mental ou que seja um dependente químico e tenha sido submetido a uma internação como consequência de medida de segurança, caso o juiz das execuções decida pela desinternação desse indivíduo, a interposição do agravo em execução, nesse caso específico, possuirá efeito suspensivo. Isso já foi objeto de arguição em provas anteriores da segunda fase, mais especificamente no décimo segundo exame unificado. Então vamos lá, resumo da ópera. O agravo em execução, na regra geral, não tem efeito suspensivo, apenas efeito devolutivo. Agora, caso o agravo em execução se destine a questionar decisão de desinternação de alguém submetido à medida de segurança, à medida de tratamento, nesse caso específico, de acordo com a jurisprudência, o agravo possuirá efeito suspensivo. Tchau! Tchau!